Música Uma lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes que tratarem da mesma matéria, exemplo, os contratos que tem disposições no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor não revoga a lei anterior. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Essa e outras dicas você confere no nosso material didático da Polícia Civil do Pará para o cargo de investigador e você confere também várias outras apostilas e materiais didáticos no nosso site. Acesse agora mesmo www.alfaconcursos.com.br Até a próxima edição!